Oi gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou fazer mais um react ao professor do celular e hoje vai ser especial porque ele ultrapassou, eu sei que eu estou falando isso em todos os vídeos que eu faço react dele e falo isso mas dessa vez é a verdade, vocês vão ver que ele mais uma vez ultrapassou todos os limites da pilantragem que você pode imaginar ele não apenas vai fazer uma interpretação bíblica grosseira assim, absolutamente execrável como ele vai distorcer assim na cara dura ele vai literalmente inventar uma citação que não existe de um autor secular eu já vou citar aqui, a gente já vai ver tudo isso apenas para contextualizar anteontem a gente fez essa live aqui, Jesus é uma invenção romana que é uma live que eu recomendo, se você não assistiu, assista, é sensacional essa live aqui um dos convidados aqui é justamente o Antônio Abrantes, esse cara aqui e aí no meio da live ele falou que ele teve um debate, era para ser um debate mas o Fabio Sabino ficou histérico e mandou tirar aí da sala e aos berros aquela coisa toda que a gente já está acostumado a ver, o ciclo que ele costuma fazer agora eu também fui fuçar mais e encontrei esse outro vídeo aqui do Abrantes no canal do Sabino que aí eu consegui entender porque que o Sabino tinha mandado expulsar o Abrantes da live da outra live mais recente, antes mesmo que ele tivesse a oportunidade de falar qualquer coisa e aí eu fui entender o porquê, vocês vão ver aqui, presta atenção, esse vídeo aqui o próprio título já disse tudo, os apóstolos faziam orgias e aí ele vai defender, ele vai pegar lá o texto de, acho que é Lucas 21, 34 ele vai falar que esse texto aí, Jesus estava incentivando que os apóstolos fizessem orgias uma coisa assim absolutamente repugnante, isso é uma interpretação bíblica bizarra, cômica mas eu nem vou entrar aqui nessa discussão porque o próprio Abrantes aqui ele já destruiu essa interpretação do Sabino na própria apresentação, na primeira fala dele aqui ele já destrói completamente a interpretação patética que o Sabino dá para aquele versículo vamos ver primeiro o que o Abrantes falou, como que o Abrantes humilhou o Fabio Sabino na própria live do canal dele, do próprio Sabino e depois vamos ver a alteração descarada que ele fez nessa obra aqui que a gente já vai ver mais sobre isso, vamos lá Boa noite, indo direto aqui no texto, Lucas 21, 34 é a Bíblia de Jerusalém, que você leu cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devancidão, pela embriaguez pelas preocupações da vida e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia eu não sei como é que você leu que Jesus está recomendando a embriaguez, a devancidão é a putaria daqui, eu não sei que leitura foi essa que tu leu isso aqui tem um paralelo claro com o capítulo anterior, 17, 26 17, 26 ele fala assim como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorreram nos dias do filho do homem comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio quer dizer, aquelas listas de atividades que não eram para ser cometidas aconteceram na época de Noé e veio o dilúvio como prêmio? não, veio como punição você está vendo, eu não estou entendendo como é que você está fazendo essa leitura vamos supor que a tua leitura tivesse certa que para mim é uma leitura que assim, não tem a menor sustentação mas vamos supor que tivesse certa para você sustentar isso, do ponto de vista histórico não basta você ler o texto bíblico você teria de procurar na história, na literatura da época, dos primeiros séculos quem é que faz referência a isso? existe aqui um livro da Uta Hank Heinemann não é um livro católico não, ela sai descendo a lenha contra a igreja e ela vai falar sobre o que guarda o Novo Testamento vou ler uma parágrafozinha aqui no desenvolvimento da moralidade sexual cristã e as influências determinantes imediatas foram o judaísmo e o gnosticismo o judaísmo tal e qual encontrado no contemporâneo dos primeiros cristãos Filon de Alexandria Filon participava de putaria também e o gnosticismo na medida em que promoveu o ideal de celibato e subordinou o casamento à vida dos solteiros é verdade que os cristãos resistiram à invasão do pessimismo gnóstico e que durante os primeiros séculos cristãos os gnósticos lhe eram oponentes especiais mas a idealização da castidade como a mais próxima de Deus foi adotada pelos cristãos de seus oponentes e acabou por infiltrar-se no Novo Testamento embora só em pequena extensão então o testemunho que a gente tem da história é exatamente o contrário a isso que você está falando as primeiras comunidades cristãs não tem a menor suspeita de que vivessem em devassidão frequentando putaria você pega o texto do Celso que origem vai falar o contra Celso Celso é um crítico cristão ele está atacando tudo que você possa imaginar contra o cristianismo ele não levanta essa hipótese nem ele nem ninguém esse tema está absolutamente ausente nos primeiros séculos como é que tu faz uma análise agora porra, 2024 tu traz uma perspectiva que não tem absolutamente nada a ver com as comunidades cristãs dos primeiros séculos nada se você entende o movimento gnóstico foi que é um movimento que exatamente resistia era contra os prazeres da carne é esse o ambiente ali você dizer que o Jesus e os apóstolos pregavam orgia, putaria cara isso não tem menor assim, não tem nem como começar se você fizer um artigo escrevendo sobre isso esse artigo é acadêmico tu não vai conseguir publicar ele em lugar nenhum porque ele não tem lastro eu te pergunto qual é a referência histórica que você tem da época qual documento que corrobora essa visão você não falou na tua live aí mas o professor Sabino gente, 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 gente só pra contextualizar então aqui a gente já viu que o Abrantes aqui que é um homem extremamente erudito, extremamente culto ele lê muitos livros embora nem precisasse ler tanto assim pra refutar essa palhaçada aqui que o outro professor tava falando mas você vê que ele já acabou assim, o debate acabou antes mesmo do Sabino responder alguma coisa já quebrou as pernas dele assim, você vai ver que ele tá deixou ele desconcertado você vai ver que ele vai tentar responder aqui ele nem sequer entra na discussão exegética do texto lá de Lucas 21, 34 que é uma coisa assim aberrante aquilo que ele tava fazendo ele nem tenta defender a interpretação dele desse texto vocês vão ver que ele vai correr pra outro texto lá de Pedro a gente já vai analisar esse texto e também pra uma passagem lá de Plínio porque o Abrantes pediu mostra aqui a fonte histórica que você tem pra isso que ele citou lá vários historiadores falando, neutros, isentos falando que o cristianismo ele prezava pela moralidade e não pregava, fazia orgia que o Sabino tava falando ele mostrou, mostra aqui a fonte histórica que vai defender isso que você tá falando aí olha a resposta descarada que ele vai dar aqui vamos ficar de olho gente, só um minutinho, calma eu que tenho a fala, calma ele falou, eu ouvi agora vocês me escutem todos, tá? tá bom? Antônio, em primeiro lugar eu faço uso do texto bíblico justamente devido aos fundamentalistas se for pra buscar algo histórico eu lhe recomendo você ler a carta que Plínio escreveu a Trajano a respeito daquilo que os cristãos faziam tá? é bem claro e explícito você pode pegar na história que existe, tá? a carta de Plínio é a Trajano a carta de Trajano é a Plínio, tá bom? é, a gente já vai analisar exatamente essas cartas que ele tá falando aqui e o próprio Abrantes ele vai refutar depois, em seguida mas aí eu já vou fazer um comentário sobre isso que ele tá falando aqui mas presta muita atenção no que ele falou ele acabou de falar que nas cartas de Plínio a Trajano e nas cartas de Trajano a Plínio eles vão falar que os cristãos faziam pe-param, né? vamos continuar aqui o vídeo já vamos responder isso então o que acontece? dentro do relato bíblico eu vou mostrar pra ele novamente, senhores se ele quiser ele pode pegar o texto aí eu tenho subido aí o próprio Epístolo de Pedro Pedro diz assim 1 Pedro 4.3 porque é bastante que no tempo passado da vida e eu fiz unicamente com Paulo fizéssemos tá querendo dizer que ele não fazia mais ao escrever essa carta, tá? fizéssemos que é o povo de Bitinha aonde lá Plínio escreve a carta Trajano e Pedro escreve essa carta para aqueles que povoavam a Bitinha também, tá? porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios ele vai linkar quais eram as vontades dos gentios que ele, Pedro, está dizendo que fazia fizéssemos a vontade dos gentios andando em dissoluções concupiscências que viria a ser concupiscências? borracheiras glutonarias bebedices e abomináveis idolatrias interessante que Pedro está dizendo que ele também fazia isso primeiro o registro bíblico e a comprovação histórica, como você pediu é só você ler a carta de Plínio a Trajano a gente já vai entrar na carta de Plínio a Trajano agora presta atenção na interpretação patética que ele está fazendo aqui nesse texto porque ele literalmente está falando que Pedro praticava essas coisas e sim, ele praticava no passado olha aqui, vamos ler o texto de novo vou em primeiro lugar pegar desde o capítulo, desde o versículo 1 portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente arme-se também do mesmo pensamento pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado para que, no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos mas para fazer a vontade de Deus no passado ele está falando do passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos naquele tempo vocês viviam em libertinagem na sensualidade as remedeiras orgias e farras e na idolatria repugnante eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de malidade por isso os insultam contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos olha que coisa aqui ele não está falando que os cristãos ou o próprio Pedro ainda praticavam essas coisas aqui não, ele está falando que eles praticavam quando pagãos e justamente porque eles não praticam mais essas coisas agora como cristãos é que ele vai dizer aqui que eles eles quem? os pagãos acho estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de malidade por isso os insultam ou seja quando eles eram pagãos eles praticavam todas essas moralidades aqui que o texto fala agora uma vez que eles se converteram eles pararam de fazer essas coisas aqui que eles faziam junto com os pagãos é tipo que nem você que vivia na farra quando você era descrente e aí junto com os seus amigos lá na farra aí você se converte você se torna crente aí os seus amigos começam a te achar careta e aí começa a zombar de você começa a te insultar começa a... é exatamente isso que está falando aqui por isso eles acham estranho que vocês não se lançam na mesma torrente de malidade e por isso os insultam por quê? porque os cristãos tinham um comportamento diferente dos pagãos quando eles se convertiam eles paravam de viver na malidade é tão óbvio que o texto está falando disso e não que eles ainda faziam essas práticas como cristãos é absolutamente assustador que alguém não consiga entender isso nesse texto e faça distorções assim completamente bizarras no texto agora só para confirmar isso eu vou pegar aqui alguns outros textos a mesma carta de Pedro onde ele vai confirmar esse entendimento para a gente como se já não estivesse suficientemente claro aquilo que ele havia falado vamos lá ver 1 Pedro 1,14 apenas alguns versículos depois como filhos obedientes não se deixam moldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância mas assim como é santo aquele que os chamou serão santos vocês também em tudo o que fizerem pois está escrito serão santos porque eu sou santo será que aqui Pedro estava falando para fazer orgia para fazer apê parece que não parece que não agora para terminar vamos lá aqui mais alguns versículos adiante ele vai falar o seguinte eles receberão a retribuição pela injustiça que causaram consideram prazer entregar-se a nevacidão em plena luz do dia são nódoas e manchas regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês tem os olhos cheios de adultério nunca param de pecar iludem os estáveis e tem o coração exercitado na ganância malditos e mais adiante aqui ele vai dizer pois eles com palavras de vaidosa arrogância e provocando os libertinos da carne seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro prometendo-lhes liberdade eles mesmos são escravos da corrupção pois o homem é escravo daquilo que o domina se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso senhor salvador jesus cristo encontra-se novamente nelas enredados e por elas dominados estão em pior estado do que no princípio teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça do que depois de terem conhecido voltar às costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio o cão voltou ao vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama então aqui mais uma vez leia isso daqui basta ler a carta de Pedro não é uma coisa complicada não é uma coisa difícil é simplesmente ler você já percebe que Pedro está denunciando exatamente o tipo de coisa que o Sabino está dizendo que ele está apoiando que ele está incentivando que ele fizesse então a gente vê que tanto na primeira carta de Pedro quanto na segunda ele está fazendo exatamente o contrário daquilo que o Sabino está falando que ele está defendendo aqui ele não está falando viva no pecado seja libertino viva para sua imbalidade viva de forma imoral adultério faça orgias não é isso que ele está falando aqui é exatamente o contrário ele está condenando o tipo de gente que prega isso e que vive dessa maneira então é absolutamente repulsivo ver alguém tirar do contexto dessa forma por isso que o Abrantes mesmo que o cara mais equilibrado que eu já vi até ele saiu do sério com tanta maluquice que o Sabino está pregando aqui é uma coisa assim realmente revoltante mas vamos continuar aqui porque ele não acabou ainda vai ter o resto da resposta do Sabino e depois a réplica do Abrantes vamos ver se tornou governador da Bitínia existiam os cristãos lá aí você vai conseguir compreender todo esse contexto obrigado viu Antônio conhece esse livro aqui? Águia Cruz tem a carta na íntegra aqui do Plínio Atragiano não tem essa passagem mas tudo bem tá eu já dei o meu recado não tem base não tem referência e acredito a quem quiser essa é a exigência tchau muito obrigado então é isso ele mostrou a carta ele mostrou o livro que tem as cartas lá de Plínio Atragiano obviamente o Abrantes não iria ler toda a carta de Plínio ali porque senão iria tomar muito tempo mas perguntou para o Sabino se tinha ido esse livro o Sabino não respondeu nada presume-se que não leu mas aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o conteúdo desse livro aqui inclusive eu consegui encontrar esse livro aqui da Águia e a Cruz a obra lá que o Abrantes estava citando que tem a carta de Plínio na íntegra a carta de Plínio Atragiano e também a resposta de Atragiano a Plínio eu não vou ler inteira aqui porque senão vai ficar muito longo aqui vai ficar um vídeo muito grande e não é a intenção que fique muito grande se você quiser eu recomendo isso inclusive pausa a tela aqui e aí você leia trecho por trecho do que ele está dizendo aqui e veja se ele está falando qualquer coisa de que os cristãos faziam orgias ou qualquer coisa do tipo pelo contrário você vai ver ele dizendo exatamente o oposto a isso aqui presta atenção que ele vai descrever as práticas dos cristãos e você veja se ele está falando alguma coisa daquilo que o Sabino disse que o Plínio está falando vamos ver de resto afirmavam eles que toda sua falta ou o seu erro tinha se limitado ao costume de se reunirem em dia fixo antes de levantar o sol de cantar entre si alternadamente unindo a Cristo como um Deus de se comprometerem por juramento a não cometerem algum crime e a não cometerem nem roubo nem pilhagem nem adultério a não faltarem a palavra dada e a não negarem o depósito reclamado em justiça então aqui ele vai falar que a crença dos cristãos que ele literalmente chegou a torturar cristãos para julgá-los ele vai falar que ele torturou duas escravas e o máximo que ele conseguiu é ver uma superstição insensata exagerada mas que não era nada a ver com isso que o Sabino está falando aqui ele não fala nada de que eles praticavam moralidade sexual que faziam orgia que essas coisas muito pelo contrário o que ele descreve aqui nas práticas dos cristãos ele vai falar nem adultério que eles se comprometiam a não praticar adultério e aqui o Sabino está usando a carta de Plínio justamente para falar o inverso daquilo que Plínio estava falando Plínio é que fala que os cristãos eles juravam não cometer adultério nenhum e o Sabino está falando que o Plínio estava dizendo o contrário daquilo que ele disse efetivamente então olha que manipulação mais descarada que a gente está vendo aqui uma mentira deslavada e sem vergonha e mais aqui tem também a carta de Trajana Plínio que o Sabino ele falou presta atenção você volta lá o vídeo você vai ver que ele falou que não só a carta de Plínio a Trajana dizia isso supostamente como também a carta de Trajana Plínio também diria que os cristãos praticavam orgia mas você pode pausar aqui mais uma vez o vídeo e ler a carta inteira aqui de Trajana Plínio que você não encontra nada dele falando que os cristãos praticavam orgia etc muito pelo contrário então assim eu gostaria muito de ver o Sabino mostrar em qual momento que o Trajana ou o Plínio falou que os cristãos praticavam imbaridade sexual porque isso literalmente não está essas cartas tão curtas assim porque uma coisa é você mentir para enganar leitores tapados leitores inércios que não buscam não procuram não pesquisam nada em relação ao livro enorme gigantesco porque os caras muita gente vai ter preguiça de ir atrás e tudo mais agora outra coisa é você mentir desse jeito em relação a uma carta pequenininha tem o que se você soma as duas cartas aqui tem um pouco mais de duas páginas qualquer um pode fazer uma pesquisa básica na internet e vai encontrar aqui esse material e mesmo assim limitindo descaradamente aqui para ver se engana sei lá o tipo de abobado que vai cair no discurso um pouquinho desse e aí o que é mais engraçado é que depois mais recentemente o Sabino participou de uma live aberta o título da live era live aberta com o Fabio Sabino e aí o Abrantes entrou nessa live porque se eu fosse ele ainda mais depois daquilo que aconteceu lá eu iria esfregar na cara do Sabino a carta aqui do Pliny a carta do Trajano e mostrar mostra aqui onde é que está falando que os cristãos faziam orgia e aí olha como é que o Sabino vai reagir a isso ele não vai nem deixar ele falar e já vai mandar expulsar da sala de tanto que ele estava com medo do Abrantes vamos ver o que aconteceu Antônio Abrantes boa noite meu querido seja bem vindo boa noite boa noite professor Fabio Sabino o Eime a minha pergunta para o Fabio Sabino é uma pergunta que eu já fiz em outras oportunidades não tive oportunidade de desenvolver eu fiz uma pergunta ao Sabino numa live foi uma live que ele mostrou tentou argumentar uma coisa que eu considero assim um erro grosseiro de interpretação bíblica um erro muito reflexões pode retirar o Antônio da live por gentileza pode retirar isso e deixa eu explicar o porquê não lhe responderei porque eu não lido com cafajeste igual a você Antônio você não passa de hipócrita você vai usar o seu canal para como você já começou então você não é uma pessoa educada eu não estou aqui para me estressar simplesmente que manda que sou eu tiro mesmo porque você não tem postura uma pessoa que chega fala um monte de asneira a respeito da minha pessoa do meu nome da minha profissão aí o camarada acha que eu tenho que responder o camarada vai criar vergonha na cara e eu tenho vergonha na cara olha isso cara olha eu achava que o ex-pastor tinha medo de debater comigo mas na verdade comparado ao medo que o Sabino tem do Abrantes esse pastor não tem medo nenhum de mim é inacreditável o cara literalmente não deixou o Abrantes fazer a pergunta porque ele já sabia que ia ser envergonhado ia passar vergonha de novo dessa vez em outro canal e aí mandou a expulsão da live ele falou ah o que o Abrantes tá me insultando tá me desrespeitando falou do meu nome da minha profissão onde foi que ele falou da profissão dele do nome dele que insultou ele volta o vídeo veja lá ele simplesmente falou no Discord da sua interpretação tira da live tira da live no cunho mais autoritário como se fosse um ditador mesmo o cara assim meu Deus do céu uma coisa tão vergonhosa uma coisa tão patética assim um cara que não se garante é inacreditável e tudo isso por quê? porque o Abrantes tinha acabado de falar que ele iria falar do mesmo assunto que ele já tinha falado outra vez então ele iria voltar a falar aqui da carta de Plínio da questão lá dos apóstolos fazerem orgia e o Sabino sabe que ele vai passar vergonha ele sabe que ele não tem resposta pra isso então o que ele faz? tira daí vai embora no próprio canal do Sabino ele nem coloca mais o Abrantes lá ele não é louco pra passar vergonha mas como aqui tava em um outro canal aí o host do canal acabou colocando o Abrantes aí o Sabino já falou meu Deus eu vou passar vergonha vou ser refutado aí já mandou expulsar antes mesmo de deixar o cara fazer a pergunta então é isso é esse o nível do maior teólogo liberal do Brasil do grande refutador das crentes cristãs é esse o nível aqui histeria autoritarismo completo despreparo emocional um cara que distorce manipula não apenas a Bíblia como já fez muitas vezes e fez aqui de novo a gente viu aqui como também a história é uma manipulação atrás da outra uma coisa absolutamente invejatória é vergonhosa é vergonhosa que um professor que tá aí segundo ele há 15 anos 20 anos sei lá quanto tempo que ele tá dando aula de teologia vergonhoso ter uma postura como essa e mais vergonhosa ainda essa fuga patética do debate que mandar tirar o cara da sala cara meu Deus do céu é inacreditável que tenha alguém que dê moral ainda pra um sujeito como esse ele com certeza não consegue nem dormir a noite que já deve ter pesadelos mas é essa a diferença entre um acadêmico sério que nem o Abrantes o cara erudito culto que lê muitos livros ele não é um cara que tem uma teologia conservadora ele discorde de mim em vários assuntos não é um apologista nem nada disso mas é um cara sério um cara que consegue pensar diferente de um sujeito como esse que é literalmente um proselitista um cara que é um apologista ao reverso então tem o teólogo ao reverso então esse daí é um apologista ao reverso então é um cara que vai apelar todo tipo de malabarismo de sensacionalismo se for pra negar a verdade quanto mais sensacionalismo for mais escritas ele ganha mais visualizações ele ganha porque chega uma hora que só ficar falando as mesmas coisas não dá mais visualização então ele precisa ficar inventando uma maluquice atrás da outra pra continuar engajando o público dele e aí começam a chegar essas pagaçadas essas coisas que são absolutamente ridículas como a Bárbara Abrantes falou e é a mais pura verdade que se você tentar publicar um artigo acadêmico defendendo a tese que o Sabino defende de que os apóstolos praticavam orgia de que Jesus ensinou isso que Pedro ensinava isso que Plínio falou disso o Trajano falou isso se ele tenta publicar um artigo acadêmico disso os caras não vão nem olhar pra cara dele vão rir da cara dele o cara vai passar mais vergonha do que ele passou nessas discussões que ele teve com o Abrantes então é isso é esse o nível da coisa então é isso pessoal que eu tinha pra dizer por hoje lembrando que no primeiro comentário fixado no vídeo vai estar o link pro meu grupo fechado no WhatsApp pra você ser notificado sempre que houver o vídeo, o live, o artigo e que também não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito ainda deixa o like se você gostou e comenta no vídeo que aqui eu respondo todo mundo que pergunta qualquer coisa com educação a respeito então é isso pessoal um grande abraço valeu e falou reflexões pode retirar o atúnio da live por gentileza